E o gol contra de Ângelo, uma infelicidade do jogador do Guarani. Dará o Toninho, ganhou bem na dividida o Toninho. Lá vai o lateral direito e lá ponte, se cruzar é perigo, cruzou rasante na boca do gol. Aos 41 segundos, o gol mais rápido desse clássico. E contra, infelicidade de Isaías no cruzamento de Marquinhos. A alegria, a tristeza profunda em menos de 5 minutos. Fernando Gaúcho tem faro de gol, mas contra Fernando. E a ponte preta fica na frente outra vez. O mesmo melhor na partida foi o escanteio do Bruno Nazário e o toque de ombro de Danilo e Barcelos contra que o Bugri fez 1x0.